Poderosa simpatia de destruição e afastamento de casal, minha amiga. Sou o Apolo e vou te ensinar uma poderosa simpatia de destruição daquela pessoa que te prejudicou tanto, ou pra fazer um casal brigar se o seu amado te largou pra estar com aquela outrazinha enquanto você tá aí sofrendo em sua casa. Combinado? Mas antes disso, deixa o coraçãozinho pra mim que não custa nada. Comenta pra mim se você tem essa razão pra estar realizando essa magia e gratidão imensa por você me seguir, pois assim você não irá perder nenhuma dica aqui de espiritual. Minha amiga, vou te ensinar uma simpatia muito poderosa de destruição, ou se você tá focado num casal onde você quer causar briga e destruição, vou estar te ensinando agora essa simpatia, tá ok? Presta bastante atenção. Você vai pegar uma folha mais ou menos desse tamanho, uma folha branca de sulfite, e vai escrever o nome da pessoa na qual você deseja essa magia, tá? Nome completo com o dar de nascimento. Se não souber, pode ser o primeiro nome e o importante é você mentalizar na pessoa, tá ok? Se é um casal, você vai pegar e vai escrever o nome aqui atrás da sua rival, tá ok? Vou colocar aqui rival. Rival, o nome da pessoa aqui e o nome da rival aqui. Se você escrever, você vai pegar e vai fazer uma cruz em cada nome e sempre mentalizando, colocando aquela energia naquela energia que você tá colocando totalmente aqui nessa magia, né amiga? Você vai pegar uma vela branca e vai fazer outro pavio aqui na base dela, tá vendo? Tem um pavio aqui e outro pavio aqui combinado? Você vai pegar e vai rolar esse nome aqui na vela Tá aqui, enroladinho. Você vai pegar uma fita de cetim preta ou uma linha de costura preta não tem problema e vai rolar aqui também em cima do papel. Pode ser linha de costura preta, pode ser um barbante preto, pode ser até um um cadastro de tênis mas tem que ser preto, tá ok? Tá aqui, enroladinho. Correto? Você vai pegar, minha amiga com os pavios virados pra cima vai pegar um pouco de sal grosso vai jogar sal grosso aqui em cima dessa vela uma quantidade considerável esse sal grosso que você usa pra temperar a carne tá aqui, uma quantidade considerável vai pegar pimenta malagueta vai jogar aqui em cima também sempre mentalizando sempre mentalizando colocando todo o seu sentimento em cima dessa magia colocou pimenta do reino vai salpicar a pimenta do reino aqui em cima também sempre mentalizando sempre mentalizando colocando todo esse sentimento que você tá sentindo ou por esse casal ou por uma pessoa específica tá, se você tá se sentindo prejudicado em algo vai pegar um pouco só um pouquinho de cachaça só um pouco de cachaça vai jogar aqui em cima só um pouco feito isso você vai acender os pavios tá aqui ó os dois pavios acesos correto? e aqui você vai proferir todas aquelas palavras bonitas que você deseja ou pra esse casal ou pra pessoa específica tá ok? desejo eu vou dar um exemplo aqui suave mas você pode colocar do seu jeito tá ok? desejo que o casal tenha um afastamento briga ransom um da cara do outro onde que eles não conseguirão estar junto mais ou se é pra uma pessoa específica você coloca nas suas palavras tá ok? desejo que o fulano de tal tenha os caminhos fechados totalmente que ele não consiga prosperar não consiga se movimentar de uma forma positiva desejo que venha sabe? comece a proferir que é o que eu não posso ficar falando aqui mas profera que é essa palavra bonita que você deseja feito isso você vai pegar o prato e vai deixar em cima da geladeira pra trazer frieza na vida da pessoa ou frieza na relação amorosa do casal tá ok? vai deixar ela queimar as vezes ela apagou apagou totalmente você vai pegar vai juntar tudo e vai jogar diretamente no lixo tá? o prato você pode colocar pra reuso não precisa ser prato branco mas que seja um prato de vidro ou de porcelana pra não queimar tá ok? feito isso meu amigo você pode ter certeza absoluta que rapidamente você terá notícias da pessoa na qual você direcionou a sua magia e se você tiver alguma dificuldade de tá realizando sua magia pois o seu mental tá desequilibrado com tudo que anda acontecendo na sua vida pega meu contato Nabil vamos conversar posso realizar pra você com toda certeza combinado? sou Apolo e nos vemos no próximo vídeo no próximo vídeo tchau 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 tchau